O começo de semana já está agitado na política paraibana. Na verdade, a Arimatéa Sousa, a temperatura esquentou já no final de semana, né? Com o rompimento do prefeito de Lagoa Seca, com o deputado aí, o Manoel Lugério. Boa noite. Boa noite, Chita. Boa noite. Boa noite, telespectador. Pois é. Roupa suja, lavada publicamente, ou seja, a exteriorização, a divulgação de entendimentos, de acordos que balizaram essa convivência política, e que pior ainda, também era pessoal, entre o deputado Manoel Lugério e o prefeito da cidade de Lagoa Seca, na Grande Campina, Fábio Ramalho. Fábio Ramalho fez uma outra opção, está fazendo outra opção para as eleições deste ano, em termos de deputação estadual. Não apoiará Manoel Lugério, mas provavelmente apoiará Anderson Monteiro, que é ex-prefeito da cidade de Esperança, e filho do atual deputado estadual, Arnaldo Monteiro, também ex-prefeito da cidade de Esperança. Pois bem, diante desse distrado aí, dessa separação, dessa parceria, dessa aliança, Manoel Lugério aproveitou um programa de rádio, no final de semana, para externar a sua decepção, chamada de maneira publicamente, com o prefeito, e aí passou a elencar as concessões que havia feito ao prefeito de Lagoa Seca, o Fábio Ramalho. Lugério citou que havia pago dívidas de campanha da eleição do próprio Fábio Ramalho a um empresário de Lagoa Seca, também dívidas junto a Bola Coutinho, ex-prefeito de Lagoa Seca, e Lugério avançou dizendo que tinha viabilizado a nomeação de familiares e de co-regionários do prefeito Lagoa Sequense para cargos de confiança na estrutura da Câmara Municipal de Campina Grande e também da Prefeitura de Campina Grande, além do próprio gabinete do deputado na Assembleia Legislativa. Ou seja, ao passar a limpo aí essa parceria e os termos dessa parceria com o prefeito do vizinho município, o Lugério também acabou envolvendo indiretamente outros personagens e outras esferas da administração pública. E uma relação que na política é normal, infelizmente, mas não é nada republicana também, né? Pois é, e ele promete, o deputado, para os próximos dias, divulgar mais documentos ainda em relação ao prefeito de Lagoa Seca e encaminhar todo esse arsenal de papéis para o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Maria Matéa Souza, Ricardo Coutinho, o governador e o senador Cássio voltaram a trocar farmas pesadas novamente hoje, é isso? Parece que eles gostam de brigar, né, Mônica? Essa é a percepção. As duas principais lideranças políticas da Paraíba, elas voltaram a duelar hoje retoricamente, através de entrevistas em João Pessoa, Cássio Cunha Lima tem optado, tem escolhido o mote da segurança pública como grande instrumento de ataques à gestão de Ricardo Coutinho nos últimos meses. Fez renovadamente crítica nesse aspecto e o governador rechaçou dizendo que o histórico, a passagem de Cássio pelo governo do estado não o recomenda a criticar esse segmento da segurança pública, segundo o governador, é só comparar as duas administrações e, usando a palavra grosseira, Ricardo Coutinho disse que, ao falar desse assunto, Cássio Cunha Lima acaba dizendo, abre aspas, baboseiras, fecha aspas, aos jornalistas. Prontamente, Cássio Cunha Lima respondeu dizendo que não tem o menor interesse para ele, não tem a menor significação as declarações, os conceitos que Ricardo Coutinho emite com relação ao seu governo ou à sua pessoa. O fato é que, provavelmente, Cássio e Ricardo sequer vão disputar vagas no Senado, talvez Ricardo Coutinho não saia para disputar uma vaga no Senado, mas o certo é que não vão disputar o governo do estado, pelo menos eles dois como candidatos, não serão os protagonistas dessa eleição, mas a briga reída entre eles, a animosidade que vem do pleito anterior, de 2014, parece que vai temperar essa campanha política que está apenas começando na Paraíba. Não saem do ringue de jeito nenhum. Ari, e nem o MDB escapou dessa confusão? O MDB é tão tranquilo, né? Mas o vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior, resolveu criticar o presidente do partido, o senador José Maranhão, é isso mesmo? Só lembrando que a gente comentou aqui, Anchieta e telespectadores na semana passada, que o PMDB está no risco de uma grande debandada nos próximos dias, se essa candidatura de José Maranhão for à frente e se ele não mostrar, até o final de março, uma coligação consistente e confiável. Pois bem, só lembrando, na campanha de 2016, campanha para as prefeituras, Manoel Júnior, então deputado federal, fez o entendimento com o seu partido, então PMDB, e com partidos de oposição, para adivindicar desse mandato de deputado federal para ser vice-prefeito de Luciano Cartacho. E em Luciano Cartacho, sendo reeleito, como acabou se concretizando, Luciano Cartacho sairia candidato a governador agora em 2018, e Manoel Júnior assumiria a prefeitura nos dois anos e nove meses restantes de mandato. Então, o argumento, ou a atração para Manoel Júnior deixar de ser deputado federal, foi a perspectiva real de assumir a prefeitura agora em abril de 2018. Maranhão participou desse entendimento com o presidente do partido, e agora José Maranhão está mantendo essa candidatura, ou pré-candidatura ao governo do Estado, que, de certa forma, inibe ou poderá fazer com que Cartacho não saia da prefeitura. Hoje, Manoel Júnior disse que o presidente do seu partido precisa pensar menos no umbigo, pensar menos pessoalmente, e pensar mais em honrar os compromissos que subscreveu nas eleições, ou no processo eleitoral de 2016. O fato é que o PMDB tem, efetivamente, o risco, ou enfrenta o risco, de chegar bastante desidratado em termos de representação parlamentar e também administrativa, se essa candidatura de José Maranhão for à frente, e ele não conseguir bons parceiros que deem aos olhos da opinião pública sinalizações de que sua candidatura é mesmo para valer. Em dois destaques finais, o suplente vereador Miguel Ramos assumiu o comando do PSDC aqui em Campina Grande, sucedendo a Ronaldo Menezes. O PSDC é a maior bancada da Câmara Municipal de Campina Grande. Tem quatro vereadores com o risco de algum desses vereadores deixar o partido ao longo dos próximos meses. O novo presidente, o Miguel Ramos, está tentando apacentar esses vereadores e convencê-los a permanecer na legenda. E, agora há pouco, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, se pronunciou oficialmente, dizendo que a tramitação da reforma da Previdência Social está suspensa em função da intervenção federal no Rio de Janeiro. Obrigado, Arimatea. Ok, Arimatea.